Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira 22 de janeiro. E vamos ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Mara Kenupi. Ela traz informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, Mara. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. Olha, Carolina, nesta segunda-feira, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer participa às 10 horas da solenidade de anúncio de recursos para expansão e modernização do metrô do Distrito Federal. O metrô do Distrito Federal, Carolina, circula entre o centro de Brasília e as regiões mais populosas. Tem atualmente 24 estações em funcionamento e atende por dia a 170 mil pessoas. O sistema tem pouco mais de 42 quilômetros de extensão. O Ministério das Cidades deve autorizar o governo do Distrito Federal a licitar obras para a construção de mais duas estações e um viaduto no valor de 333 milhões de reais. Bom, e à noite, o presidente Michel Temer viaja para Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial. O presidente vai discursar na sessão plenária do evento no dia 24, quarta-feira. E segundo o porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, Temer vai levar a Davos a mensagem de que o Brasil retomou o crescimento e a prosperidade. Hoje, ainda de acordo com Parola, além de mostrar os novos rumos da economia brasileira, o presidente também vai apresentar o programa Avançar Parcerias para Investidores Estrangeiros e vai também reforçar a mensagem de que os países precisam ter uma ideia de um comércio plural. Volto com você, Carolina. Obrigada pelas informações, Mara. Mais de 250 moradias do Minha Casa Minha Vida foram entregues à população de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, nesse domingo. O investimento no residencial Nisse foi de 18 milhões de reais e vai beneficiar cerca de mil pessoas. A conclusão e a entrega dessa obra faz parte do programa Agora é Avançar do Governo Federal. Luciano não vai esquecer tão cedo o primeiro passo dentro da casa própria. O carioca, de 56 anos, morava de favor na casa de parentes em Nova Iguaçu, município a 50 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Agora, mal pode esperar para começar vida nova no novo lar. A gente está doidinho já para mudar logo, já inaugurar a casa já ainda, não é isso. Além do Luciano, outras mil pessoas têm motivos para comemorar o ano que começa. Eles também receberam o imóvel do Minha Casa Minha Vida e estão realizando o sonho da casa própria. Eu perguntei a três pessoas aqui, três mulheres, a senhora que veio aqui receber a chave, a dona Gilma que está aqui, a dona Rosângela que está ali, todas pagam aluguel. O aluguel que elas pagam aqui é 350, 400, chega a 450 reais de aluguel. E agora aqui vão pagar algo em torno de 80, 100, 120 reais. O residencial Nisse tem 253 casas, oito preparadas para receber pessoas com deficiência. Todas as unidades contam com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. E os investimentos do governo federal aqui chegaram a quase 18 milhões de reais. Atendendo as exigências de qualidade do Minha Casa Minha Vida, o residencial Nisse tem infraestrutura completa, pavimentação, rede de água, esgoto, drenagem e energia elétrica. O condomínio conta ainda com guarita, centro comunitário, quadra para a prática de esportes e parque para as crianças. Nos próximos dias, outros empreendimentos vão ser entregues na região. As obras do Minha Casa Minha Vida também estão sendo retomadas em todo o país. São 3 mil moradias do residencial Provence, aqui bem próximo, 3 mil moradias. São 3 mil sonhos para essas famílias. O Minha Casa Minha Vida integra o programa Agora é Avançar, lançado pelo governo federal ano passado para retomar e concluir mais de 7 mil obras que estavam paradas. Até o fim do ano, dentro do Agora é Avançar, serão feitos investimentos de 130 bilhões de reais em todo o país. Esse investimento só está podendo ser feito porque nós conseguimos acabar com a recessão no país, melhorar a arrecadação do governo federal, colocar dinheiro nos cofres do governo federal, para que o governo pudesse realizar obras de habitação, de saneamento, de saúde, de educação, de transporte, de defesa, de ciência e tecnologia. Obras que vão melhorar a vida de cada um dos brasileiros pelo país inteiro. Jorge Pavarotti não tem esse nome à toa. Aos 80 anos, recebeu uma casa no residencial Nisse, inspiração suficiente para fazer música. Minha casa é tão bonita, que dá gosto a gente ver. Tem varanda, tem jardim. Representantes da ADAS, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, se reuniram com gestores e jornalistas da empresa Brasil de Comunicação. Em discussão, a cobertura do Fórum Mundial da Água, que será realizado em março, aqui em Brasília. Vem aí, o oitavo Fórum Mundial da Água. O Brasil irá sediar o oitavo Fórum Mundial da Água, que será realizado em Brasília entre os dias 18 e 23 de março. Esta é a primeira vez do evento na Missério Sul. São esperados 40 mil participantes de 170 países. Representantes da ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, se reuniram com gestores e jornalistas da empresa Brasil de Comunicação para discutir a cobertura do fórum. A gente está falando da maior rede de pessoas envolvidas com o tema água no mundo, reunidas aqui em Brasília, e por isso Brasília está sendo denominada como capital das águas, porque a gente vai ter uma oportunidade de compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, compartilhar, enfim, entre as pessoas, porque essa questão do compartilhamento, que é o tema principal do fórum, ela é fundamental. Compartilhar é uma palavra muito rica em significados. Ela tem um significado concreto em que a gente vê a água sendo compartilhada, por exemplo, por duas cidades, por duas unidades da federação ou por dois países. O tema geral vai se relacionar com outros seis assuntos principais, clima, pessoas, desenvolvimento, urbano, ecossistemas e finanças. Há também três temas transversais, compartilhamento, capacitação e governança. A programação do evento está sendo construída com governos, entidades de pesquisa e sociedade civil do Brasil e do mundo. A participação popular e a cultura pela paz no compartilhamento de água estão na pauta do evento. A água está presente em todas as atividades humanas, inclusive as atividades econômicas. Então, o fórum vai tratar um pouco de cada coisa. Ele vai ter uma cobertura muito ampla de diversos aspectos da água, inclusive nas questões econômicas também. O que nós esperamos? Do ponto de vista da sociedade, uma maior conscientização a respeito dos problemas da água e da importância de mudar a nossa cultura, brasileiros, né? Nossa cultura de uso liberado da água. Não é assim, tem que ser um uso racional. Do ponto de vista das empresas, é muito importante também que elas consigam produzir mais com menos água. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.